Hoje a gente vai bater um papo com o Bruno para entender um pouquinho exatamente como foi essa jornada da Sompo entrar no Opin. Ele vai apresentar o cenário, como é que foi essa apetitura, os desafios que ele encontrou, como a Sensídia ajudou, como a Sensídia, vamos brincar assim, atrapalhou, ou como a gente conseguiu chegar do outro lado em alguns desafios que a gente encontrou ao longo do caminho. Conta aí para a gente como é que foi essa jornada da Sompo dentro do Opin. Primeiro deixa eu só fazer uma pequena introdução aí, eu sou gerente de arquitetura na Sompo, trabalho durante muito tempo como desenvolvedor Java, trabalhei bastante tempo como arquiteto de soluções, sou uma pessoa que gosta bastante de programação, gosto bastante de integrações, gosto bastante de APIs. Desde que eu me tornei gerente de arquitetura, comecei a trabalhar como arquiteto de soluções, o principal foco sempre foi trabalhar com integrações. Falando um pouco da Sompo, a Sompo Seguros, como você falou, é uma seguradora japonesa, que ela adquiriu duas seguradoras aqui no Brasil, e da junção dessas duas seguradoras surgiu a Sompo Seguros. Então a Sompo já surgiu com a necessidade de integração, da aquisição de duas seguradoras e a necessidade de troca de informações entre elas. Então assim, como que eu caí aqui nesse cenário do Open Insurance? Eu entrei na Sompo no começo de 2022 e o projeto do Open Insurance já estava andando, a gente estava com um cenário um pouco atrasado em relação aos prazos. O Open Insurance tem datas regulatórias que a gente tem que entregar dentro daquelas datas para ficar muito agressivas. E a gente tem que, em alguns casos, a gente acabou ficando com alguns prazos de entrega muito curtos. Então assim, qual foi a nossa necessidade? A gente precisava de uma solução, uma solução que atendesse ao regulatório, que a gente não precisasse construir ela aqui dentro. Então assim, a Sompo precisava de um parceiro, que nesse caso a Censidia, achamos esse parceiro, em que conseguisse entregar tudo que atende ao regulatório, ou uma parte muito grande do que atende ao regulatório, num curto espaço de tempo. O que aconteceu? Em paralelo com isso, a gente estava com uma outra necessidade que a Censidia também conseguiu suprir essa necessidade. A gente tinha um API Gateway, que era um API Gateway on-premise que a gente tinha aqui. Estávamos num processo de vale a pena renovar, não vale. Fizemos branch marks de algumas outras ferramentas e nisso a Censidia surgiu também como uma solução de API Gateway. Então assim, a solução da Censidia de API Gateway e de OPIN, as duas necessidades, ao mesmo tempo, fez com que a Sompo falasse, olha, já vamos aproveitar e também usar a Censidia como solução de API Gateway. O que aconteceu? Como que funciona o Open Insurance dentro da Sompo? A Sompo precisava construir um back-end para que a solução da Censidia, que é uma solução que já atende a uma boa parte do regulatório, se comunicasse com os dados que a Sompo tem. Ou seja, a gente precisava fazer a solução Censidia chegar nos dados da Sompo, chegar nos dados do regulatório do OPIN. Depois a gente fala um pouco sobre essa parte de dados, eu queria só focar aqui nessa parte de integrações. Por quê? Porque a Censidia tem uma solução que é bem interessante, que é o DB Connector. O que é o DB Connector? O DB Connector, para a Sompo, ele foi um acelerador. Ou seja, a gente estava, como estava com um prazo muito curto, ele serviu para ligar a solução da Censidia nas bases de dados da Sompo, sem que houvesse nenhum desenvolvimento. Para a Sompo, como que ele funcionou? A Sompo precisava apenas ter os dados disponíveis que a gente já tinha, e a gente não precisou desenvolver nada no back-end. A gente não precisou criar o back-end. Então, olhando para o desenho que está aqui na tela, você vai ver a solução da Censidia. Do lado esquerdo, eu ilustrei aqui a parte da solução que atende o Open Insurance, e do lado direito, a parte que atende o API Gateway. Essa solução, parametrizando o DB Connector, fez com que ele se conectasse na nossa base, é uma base SQL Server, e através de Store Procedures, ele conseguia fazer o quê? Gerar uma API para que o back-end da Censidia se comunicasse com os dados da Sompo. Então, assim, houveram muitos pontos positivos, porque a gente não precisou de uma infra nova para APIs, a gente usou a própria infra que a gente já tinha ali para colocar o DB Connector. É uma integração nativa com a Censidia, então foi basicamente uma parametrização. O time da Censidia parametrizou ali a solução usando um usuário e senha para se conectar no banco, a gente criou um usuário de serviço, e acabou. Foi algo que nos atendeu de uma maneira bem rápida. O Data Warehouse da Sompo, ele já tinha as informações e a gente conseguiu trabalhar em paralelo. Então, assim, aqui ilustra bem o que é a solução da Censidia para a Sompo. Ela é uma solução que atende a parte de APIs, no caso, as APIs do Open Insurance expostas no API Gateway, e a parte do regulatório. Esse foi o start da Sompo dentro do mundo do Open Insurance, usando o DB Connector da Censidia, usando a plataforma da Censidia, usando também muito do conhecimento da Censidia da parte de visita do regulatório. Aí chegamos na parte do DB Connector, de quais foram as vantagens e quais foram as desvantagens. A vantagem é que ele foi muito rápido, foi fácil de instalar, ele é uma aplicação Java, que só precisou basicamente ter o Java instalado na máquina, que já tinha, para poder se conectar ali. Então, ele teve uma integração bem fácil e rápida da solução da Censidia com o SQL Server. Falando do SQL Server, cara, a gente não teve problema nenhum de integração. A Sompo não tem outros, não usa para esse cenário aqui outros bancos de dados. Então, assim, eu não queria falar sobre outros, sobre Oracle, porque eu não tive experiência com isso, mas sobre o SQL Server, cara, foi transparente, zero de problemas. Mas também houveram problemas, não vou dizer problemas, mas assim, houveram contras de usar o DB Connector. O primeiro contra foi assim, em um momento a gente teve dúvidas em relação à chamada das APIs, e a gente ficou assim, será que é o DB Connector que estava com um problema? E assim, a gente acabou caindo num cenário que a gente não tem controle sobre o DB Connector. O DB Connector, para a gente, ela é uma caixa preta, porque ela é uma solução da Censidia, que a Sompo mesmo não tem nenhum controle. Um segundo cenário é que sim, se eventualmente a gente vier trocar o nosso API Gateway por outra solução, ou trocar a solução de OPIN por outra, ela não é compatível com nenhuma outra solução, porque, enfim, ela é nativa da Censidia e ela é feita para se conectar no API Gateway da Censidia. Deixa eu só fazer um comentário. Isso aí é até um ponto questionável, mas eu concordo com a tua posição, pelo seguinte aspecto. A gente não tem, o objetivo da Censidia não é gerar lock-in. Porém, realmente, quando você acaba utilizando o nosso DB Connector, a gente não expõe o banco, efetivamente, para o mundo. Mas a gente tem uma solução Censidia que transforma aquele banco de dados para uma API via nossa plataforma. Nesse ponto, eu concordo contigo, porque a solução que tem, se você migrar, é expor o seu banco como se fosse uma API. Com a gente, você não está expondo o banco, mas, realmente, aí volta para o primeiro ponto. O controle disso é 100% da nossa solução. Então, acaba gerando esse... Não tem... Deve ser o freelance. O fato é esse. Você ganha aceleração, mas tem que saber, cara, quando eu vou usar isso, não é para qualquer coisa. A gente até comentou isso na época, né? Tem que ter o famoso parcimônia no uso da tecnologia. Eu acho que não existe solução boa ou solução ruim. Existe solução que atende as premissas e que não atendem as premissas. Boa. A nossa premissa era o quê? Colocar rápido no ar APIs que atendessem ao regulatório do Open Insurance. O DB Connector atendeu essa premissa muito, muito bem. Então, assim, para o primeiro passo, para começar, para a saída, ele, cara, vale muito a pena. E eu recomendo como cliente da Sensidia. Mas aí eu também acho que você tem que dar o próximo passo, né? Que aí já emendando no próximo slide. Qual foi o próximo passo? Foi a SOMPO criar uma solução dela que substituísse o DB Connector. O que é essa solução da SOMPO que substitui o DB Connector? Aí vamos entrar um pouco em algumas questões filosóficas aqui. A gente criou um padrão corporativo para expor APIs. A gente criou um padrão corporativo para que as nossas soluções ficassem mais pulgadas tanto na questão do Open Insurance quanto na parte de negócio mesmo. Porque, assim, agora o Daniel falou, né? Vou falar um pouco aqui como cliente, né? Assim, a Sensidia tem o maior evento de APIs do mundo. Eu, como cliente, digo, assim, o meu negócio, as seguradoras, o negócio pede APIs. Então, não é que API agora é uma coisa só de TI. O negócio entende o que é uma API, ele entende que ele precisa disso para se conectar aos multicálculos. Ele sabe que quanto mais APIs tiver a seguradora, mais ele vai conseguir vender. Então, a nossa área de negócio está pedindo APIs. Então, assim, isso é uma coisa muito louca. Se me falassem isso há uns anos atrás que o negócio vai estar pedindo APIs, assim, como se fosse uma funcionalidade nova na tela, assim, eu falaria que a pessoa está maluca. Mas isso é o que está acontecendo hoje. Porque todo mundo entende como que funciona isso para ele ganhar novos clientes. Mas agora, voltando aqui e falar, a gente resolveu padronizar a criação de APIs, primeiro para facilitar a questão do desenvolvimento, para se tornar o desenvolvimento mais rápido, mais ágil, mais fácil de fazer a manutenção, mais rápido de descobrir um eventual problema, aquele, você falha rápido, você corrige rápido e devolve para a produção. Então, assim, a ideia é criar uma API que já te entregue todo o CICG, te entregue uma infra já ali disponível para isso e que já tenha também algumas coisas que são praticamente plug and play, como monitoração e, enfim, e olhando os logs. Então, vamos lá. Exatamente. Então, vamos lá. Primeiro, a gente usou o Java, ela é construída com o stack da Spring, mas coloquei ali o Spring Boot porque ele é o cara que tem um web server embedado ali dentro, mas ele usa o stack da Spring e as nossas informações estão em SQL Server. Então, assim, a nossa stack padrão é essa. Java com Spring e SQL Server. Tudo bem? O que ele já tem ali? A gente faz o build com o Maven e dentro desse build com o Maven eu tenho um Jenkins file ali que eu posso configurar a parte de CICG e posso jogar esse war dentro do Nexus. Então, assim, a gente já tem um job ali no Jenkins pronto em que a gente basicamente faz pequenas alterações, a gente altera o repositório do Bitbucket, altera a pasta onde vai gravar isso no Nexus, a gente faz pequenas alterações para cada API que a gente vai lançar. Então, a gente tem um quick start. Acho que todo mundo que é desenvolvedor aqui, eu espero que o fórum seja a maior parte de desenvolvedores, técnicos e entusiastas. de TI. Todas as grandes empresas que trabalham com open source trabalham com quick starts. Então, vou pegar, por exemplo, a Red Hat. A Red Hat, quando ela lança um produto, ela tem um monte de quick starts de um monte de cenário. Spring também, você entra lá, eles têm um monte de cenários ali pré-prontos que você consegue o quê? Adaptar para a sua realidade. A Sombo fez exatamente isso. Ela fez um quick start de uma API pronta para a realidade dela, para a infraestrutura dela, para o banco de dados dela e deixou isso tudo pronto para que, com pequenas alterações, a gente conseguisse colocar isso em produção com um nível de qualidade alto. Por que com um nível de qualidade alto? Porque eu já tenho os logs prontos, padronizados, de acordo com o que os nossos sistemas esperam. Eu tenho exceptions prontas com padrões que nós esperamos para os nossos sistemas. Então, assim, a ideia é que a gente consiga reutilizar isso muito mais rápido, muito mais fácil. Isso aqui, por exemplo, para plugar no Zabbix é muito fácil, porque eu tenho um Spring Actuator ali dentro desse quick start. Então, inclusive, gostaria de fazer uma menção honrosa para o Everaldo do meu time, que foi o cara que construiu o quick start. A gente, com muito brainstorming, mas o cara que realmente colocou paixão ali no desenvolvimento foi o Everaldo. Então, qual é a ideia aqui? A ideia é substituir o DB Connector e a gente usou o som para o quick start nessa substituição. Então, assim, falando como cliente da Sensidia, se você já tem algo, você já tem uma solução, eu não vou dizer que ela é só para micro serviços, mas ela é uma solução de criação de APIs, ela é muito fácil de plugar na Sensidia, assim, é muito fácil mesmo e muito fácil de reutilizar isso no Open Insurance. Então, assim, basicamente o que você precisa é disso, de um cara ali que faça o meio de campo entre a plataforma da Sensidia e onde estão os seus dados. Poderia ser um Enterprise Service Bus, eu não acho uma boa ideia. A gente aqui em 2023 está usando Enterprise Service Bus, aí muitas vezes você vai ter muito mais problemas do que solução de ter um Enterprise Service Bus. Eu posso só fazer o meu adendo. Claro. Eu não diria que é ter problema. A gente tem alguns clientes, grandes clientes que usam o SB. Então, tipo assim, depende da sua, não vou dizer maturidade, mas da sua maturidade do uso do barramento. A gente tem Enterprise Service Bus também. Eu sou o gerente que cuida do Enterprise Service Bus da SOMP também. Aqui o que você falou lá atrás do DB Connector. Qual o cenário e qual o objetivo? Tem cenário que vale a pena você encapsular todos os seus serviços atrás de uma API. A gente tem cliente que faz isso direto. Tem até um cliente que participou, depois vocês procuram, só para não dar propaganda do concorrente agora de vocês, mas procura lá no nosso canal que a gente tem uma outra seguradora que falou exatamente sobre isso, Bruno. como ele construiu todo o barramento dele pensando em colocar o nosso gateway aí na frente. Tem cliente que falou, cara, eu quero o meu legado usando esse barramento e o novo eu vou construir de uma outra maneira. Depende da sua estratégia. Não tem estratégia certa ou errada em arquitetura. Exato. Tem aquela que atende os seus requisitos de negócio e os seus requisitos não funcionais. Concordo também. Se eu fosse começar uma seguradora do zero agora, pensar no SB, não sei se eu começaria por aí. E eu ainda vou numa linha aqui. A gente, eu falei um pouco que a gente estava num processo de desligar o nosso API Gateway antigo para ligar o novo. É um cenário bem parecido com o que você acabou de falar. E aí, falando de novo falando bem da solução da Sensidia porque ela, nesse caso, nos ajudou bastante. Ela tinha um interceptor ali no meio que ele é muito fácil de adaptar esses interceptors para situações que não são padrões ou não são standards da solução da Sensidia. Então, no nosso caso, nessa migração, a gente fez o quê? A gente tinha um padrão de autenticação que era um pouco diferente. A gente pegou esse interceptor e colocou ele ali no meio para fazer o quê? Para fazer ele receber as informações e chamar o nosso back-end. Então, mostra aí como a solução é bem flexível porque eu substituí um API Gateway pelo outro. O meu back-end, quem estava chamando, nem ficou sabendo do que houve uma mudança e o meu back-end teve zero de mudança. A gente fez a alteração só na camada do meio. Então, assim, isso é muito legal, muito bom mesmo porque você consegue dar mais flexibilidade para quem está usando ali o API Gateway da Sensidia. O que é esse desenho aqui de solução? Esse desenho de solução mostra o portal do Open Insurance que, no nosso caso, a gente criou em Angular, falando com a plataforma da Sensidia, ou seja, falando com a solução de Open Insurance e com o API Gateway. eu fiz questão de colocar dois quadradinhos ali, um APIs front e um APIs resource porque vai ilustrar que ele consulta tanto APIs que são do Open Insurance quanto APIs que não são do Open Insurance. Então, assim, vou pegar aqui um exemplo. Você poderia, o Bruno, o Bruno pode ter uma pólice de auto, uma pólice de residencial e uma pólice de vida. Então, assim, eu poderia ir lá com algo construído especificamente para aquele front-end e listar, passar o identificador, listar as APIs que o Bruno tem e aí, quando eu clicar na API, eu vou na API de resource porque aí é igual ao que já tem no Open Insurance. Eu vou direto na API do produto automóvel e uso aquilo ali. Então, é um cenário que ilustra que eu não... o quão flexível é, né? Eu posso ter algo criado para o meu front-end que é para atender no caso o regulatório, mas não faz parte da entrega do regulatório e tenho APIs que são do regulatório. Aí, essa, eu estou reutilizando ela no meu portal, né? Então, assim, isso é bem legal porque foi uma parte aí da solução que a gente usou. Agora, falando da parte de baixo, a parte de baixo já ilustra que nós substituímos o DB Connector pela solução baseada no Spring. Então, agora, a SOMP tem maior controle do back-end, tem o processo de CI-CD automatizado que com o DB Connector não tinha nenhum processo de CI-CD, né? E agora, eu ganhei a minha infraestrutura que tem monitoração, log, tem o suporte, né? Por usar o OpenShift e etc. Qual é o futuro do Quickstart, né? Assim, a gente pretende agora ir para a última versão aí, a ITS do Java. A gente pretende trocar a plataforma do Spring para o Quarkus. Por que que a gente vai trocar do Spring para o Quarkus? Porque a gente, primeiro, que ele é feito, ele é para containers, para Kubernetes. Entendemos que é esse o caminho que o Java vai tomar, na verdade, não só o Java, mas todas as linguagens de cada vez mais ir para Kubernetes. Creio que o Quarkus é o cara que vai ser o standard aí no Java em relação a isso. Em relação à nossa parte de CI-CD, a ideia é melhorar os testes unitários, fazer testes automatizados, fazer mais testes, começar a colocar aquilo ali como parte do processo de CI-CD. Em relação ao Quickstart, ter mais funcionalidades. Eu tenho, eu tenho hoje poucos Quickstarts e eu quero ter mais. Eu quero ter um de processo batch, eu quero ter um que é de filas de JTMS, filas MQ. Quero um trocando o banco de dados, não só o SQL Server, mas também um banco no SQL, no nosso caso a gente usa o Mongo. Quero também ter uma solução ali de dados em Memory, a gente usa o Resilcast para isso, também quero ter um Quickstart ali com o uso do Resilcast. Ou seja, deixar prontos outros cenários que atendam a outras necessidades da SOMP, inclusive também do Open Insurance, por exemplo, a parte de consentimento usa filas, enfim. E aí o Open Insurance puxa as nossas necessidades e a gente reutiliza isso em outras coisas da SOMP. A SOMP demanda algumas coisas e a gente usa, pode reutilizar isso nos portais do Open, por exemplo. Deixa eu te fazer uma pergunta, Bruno. Claro. Eu não sei se a gente chegou a te demonstrar, mas esses teus testes unitários já estão utilizando o CLI da própria plataforma para criação de API, para alteração, ou ainda não? Não, não, ainda não. O CLI da plataforma eu usei para listar as APIs, para listar os apps, para... O CLI da Sensit, inclusive, foi algo bem simples de usar também que eu particularmente usei quando eu precisei fazer um inventário. Então, assim, a gente conseguiu fazer um depar ali, exportar isso para um TXT, para um CSV, foi bem simples mesmo. Mas para essa parte de testes unitários, não. Eu queria te fazer aquela famosa pergunta, beleza, você montou, o teu Quick Start, a Sompo já está aí olhando para um futuro legal, bem maduro. Mas quando a gente fala de Open Insurance, a gente fala muito, eu costumo brincar falando que o Open Insurance é a tangibilização da LGPD, dá o poder do cliente em cima dos seus dados para a seguradora, assim como o Open Banking está para os dados de bancários. eu vi aqui no seu material, eu estou vendo aqui no nosso próximo slide, que você fala exatamente a mesma visão, que é a famosa jornada de dados até o Open, e eu colocaria Beyond, porque eu acho que o grande mote do Open, vamos ter aí o famoso roubamonte, a troca de informação, proteção de carteira, proteção de ataque, enfim, mas como vocês estão vendo exatamente essas jornadas de dados do Open? Eu acho que isso é, pelo que eu vi aqui no teu material, você vai abordar agora, certo? O começo ali era muito focado nas integrações e na solução da SimCid, já falando com os dados já maduros da SOMPO, mas o grande desafio do Open, o dado que nasce no cotador chegar até o meu data warehouse, pode ser um data lake, enfim, depende de como as seguradoras tratam as informações, mas ela chegar nesse modelo final de banco de dados em que ele possa ser usado por uma solução de Open Insurance em uma solução não só uma solução de Open Insurance, mas poderia ser usado pelo API Gateway, ou seja, que os dados entrem no modelo do Open. Essa aqui é a nossa jornada, eu coloquei essa aqui com uma ilustração para mostrar a jornada padrão da SOMPO. Então, eu tenho um cotador, acho que todo mundo aqui tem seguro, você vai lá, faz a cotação de um seguro do automóvel, por exemplo, então assim, esse MongoDB, por que eu usei um banco NoSQL? Porque ele é mais rápido para retornar as informações de cálculo. No primeiro momento, os cálculos precisam ser muito rápidos, principalmente quando você usa multi-cálculos. Acho que também aqui não é segredo para ninguém, existem multi-cálculos, principalmente bancos, os caras saem cotando em vários seguradores, te dá vários cenários, você escolhe um desses clientes, desses produtos, aí você escolheu o produto da SOMPO. Então, a SOMPO tem que responder muito rápido para multi-cálculo, ela tem que responder muito rápido para a própria solução dela para printar isso para o cliente. Normalmente, inclusive, você pode até dar mais de uma opção, você dá aquela opção famosa, a opção default, uma mais e uma menos, porque de repente o cara enxerga ali a possibilidade de contratar um extra ou não ficou muito caro, o cara tira um item. Então assim, o cotador, depois que você finaliza o cálculo, você fica com uma proposta, quando você efetua o pagamento dessa proposta, ele faz o quê? Ele faz a emissão, essa emissão pode ser online ou pode ser batch, você pode fazer isso um pagamento via cartão de crédito, via Pix, enfim, que sai na hora e joga dentro do Policy Administration System ou você pode pagar isso por um boleto que vai ser um processo aí, batch, que vai ocorrer no dia seguinte porque depende da baixa bancária. Conciliação, famosa conciliação. Exatamente, famosa conciliação bancária. Quando ele chega nesse verdinho aí, que é onde o Policy Administration System, que é o gerenciador ali que faz o processo de subscrição, ele faz alguns outros processos ali de pagamentos, enfim, de outras coisas, a abertura de sinistro, nesse caso, poderia fazer também abertura de sinistro e outras coisas, ele está num modelo de dados que é dele, que é do Policy Administration System. Ele não é um modelo de dados criados pelo Open Insurance, até porque o Policy Administration System da SOM, por exemplo, foi criado há muito tempo e é um modelo de dados muito peculiar. Todas as seguradoras não estão no modelo do Open Insurance, que é um modelo que foi criado recentemente. Qual é o desafio? o desafio é colocar isso num modelo de dados que seja, que atenda a maior quantidade de produtos possível. Então, a gente faz o quê? A gente joga isso dentro de um Data Warehouse, eu tenho um processo de ETL ali para jogar isso primeiro numa estrutura ali de tabelas que são de dados não estruturados. No primeiro cenário, eu mostrei o cenário default, o caminho feliz. Aqui é um pouco mais vida real, onde eu tenho renovação, eu tenho sistema legado, eu tenho um monte de ETL, porque na verdade eu não tenho um ETL só que pega tudo de um lugar. Eu tenho, como eu falei, a gente era IaSudo e Marítimo, então eu tenho o legado da IaSudo, o legado da Marítimo e as coisas que são junção das duas. Então, o mundo real é, eu tenho um monte de ETL, um monte de Policy Administration System e tenho que jogar isso tudo nesse grande Data Warehouse que tem os dados não estruturados. Então, com isso, a gente cai aí no Data Warehouse com os dados não estruturados. Primeiro, missão honrosa para o Bueno, que é o gestor do DBI. qual é a nossa jornada de dados aqui do Opin? A gente tem os dados não estruturados e dentro do Data Warehouse, a gente, no caso, usa o SAP BW, a gente faz a transformação dos dados para Data Martes. Tem o Data Marte financeiro, o Data Marte do Opin, posso ter um Data Marte para o Marketing, para N outras finalidades. Mas assim, o que eu, Bruno, penso agora é uma opinião pessoal. O modelo de dados do Opin, ele é muito robusto. e ele, a ideia é que ele se torne o estándar de fato dos regulatórios. Assim, por exemplo, ele usa, o SRO usa o mesmo modelo de dados do Opin, em pequenas variações, mas é basicamente o mesmo modelo de dados. Então assim, você vai conseguir tirar informações para o Opin, para o SRO, e também você pode tirar em sites de negócios com esse mesmo modelo de dados, porque você não vai precisar criar um modelo baseado no seu dashboard, porque vai começar a deixar de fazer sentido, porque as coisas podem começar a não bater com as informações da SUSEP. Então assim, para mim faz sentido você começar a adotar o modelo de dados do Opin como o estándar do Data Warehouse inteiro. Claro que talvez não atenda 100% dos casos, mas assim, na maior parte dos casos ele vai atender. É aquele famoso caso, porque a gente já estava conversando isso um pouco antes, do modelo canônico. É ter um modelo canônico de dados para a corporação. Existirão especialidades de vida, de saúde, do ramo que for, mas tendo como base um modelo corporativo baseado de mercado, eu acho que fica mais fácil para que as coisas ao redor se especializem de forma mais, vamos dizer assim, coerente, do que de maneira pulverização de bases, base pseudo-bases corporativa. Se você tem um modelo de dados, que esse modelo de dados do Opin, ele já é usado para expor APIs para o Opin, ele já é usado para enviar informações por SRO, que também pode ser, dependendo de qual integrador você usa, também pode ser por APIs. Então assim, você começa a criar uma série de integrações com esse modelo de dados, em que vai fazer sentido num médio prazo, até num curto prazo, que os multicálculos comecem a adotar esse modelo também, principalmente os mais novos. Por que os caras vão inventar um modelo de dados diferente de um modelo de dados que já é padrão? E assim, por exemplo, eu sei que outros players que têm EPI gateways, eles estão começando a criar conectores baseados no Open Finance e no Open Insurance. Por quê? Porque vai ser natural ter esses modelos lá dentro e as seguradoras e os bancos reaproveitarem isso. Cara, é parte do core agora. É, se for um comentário, a gente tem alguns clientes que são corretoras, eu vi até que tem um pessoal que são desejos das corretoras. Aqui você falou lá atrás, eu vou tomar liberdade de voltar um pouquinho aqui, tá, Bruno? Quando a gente fala desse multicálculo aqui, dessa cotação disparando várias cotações, hoje o desafio das corretoras é qual é o padrão que cada seguradora usa para fazer cotação. Exato. Quando a gente pensa aí, aí eu estou falando lá na frente, tá, o PIN fase 3, mas já é uma premissa, a estrutura de dados padronizada tende a ser mais fácil as próprias corretoras estarem se integrando e consumindo essas APIs. E aí já começa o reúdio, começa o real valor do Open Insurance. Beleza, aumenta a competitividade, mas pelo menos o cliente final vai ter uma percepção de troca de dados, eu vou dizer assim, do ecossistema como um todo entre as seguradoras, mais transparentes, que é um dos grandes objetivos do Open, dar transparência para esse mercado, garantir que o cliente entenda um pouco do segurejo, né? Aí, não me perdoem aqueles que utilizam muito o nosso amigo corretor, mas a gente acaba dando um poder maior para o cliente interagir com o próprio corretor, ou com a própria seguradora, de poder discutir sobre o produto que acaba ficando numa linguagem mais próxima dele. Eu sei que esse é um ponto sensível, não é o objetivo de discutir isso aqui hoje, a gente até pode fazer uma outra, um fora para discutir sobre esse papel do corretor, mas eu acho, eu vejo muito o Opin nesse sentido de, vou usar uma palavra forte, desde burocratizar até certo ponto essa cotação, que hoje em dia, vamos dar um exemplo de um residencial, quantos dados os caras têm que ficar pegando e repetindo para fazer uma cotação. Agora, nesse modelo padronizado, é simplesmente uma copy, um compartilhamento dos meus dados da minha casa para fazer uma cotação onde quer que eu queira. Já existe um pouco disso aqui nesses cotadores online, colocando no nível mais externo, mas acaba que quando caem os cotadores de cada segurador, acaba tendo as suas especificidades que estão ou não são simples para um cliente entender, concorda? Sim, mas eu agregaria que para o corretor também vai ser uma vantagem, porque assim, deixa eu colocar da seguinte maneira, quando eu tenho um modelo de dados, eu tenho um modelo de dados de automóvel, eu tenho um modelo de dados de N produtos, mas eu também tenho modelos de dados de pessoas, no final das contas o corretor para um portal, não falando de cotador, mas falando de portal, ele também é uma pessoa ali que ele tem o quê? Ele tem algumas necessidades um pouquinho diferentes, o corretor quer saber qual é a sua comissão, quando que ele vai receber, quando vai cair o pagamento, quanto que ele tem de venda, então qual o quadrante de venda que ele está, o quadrante de venda alto, média, baixa, enfim, de quanto que a seguradora está dando de bonificação para ele por venda, o corretor vai se beneficiar disso também, por quê? Porque como eu vou ter mais dados num modelo padrão, que eu posso só fazer pequenas adaptações e mudar para persona corretor, tirar do modelo de dados do segurado e passar para o corretor, porque a parte financeira vai ser a mesma, aí eu vou fazer o quê? Adicionar algumas funcionalidades e simplesmente vou disponibilizar isso para o corretor, até ele vai ser beneficiado, porque até para ele vai ser usando, parafrazendo você, vai ser menos burocrático, então assim, eu vou dar para os portais do corretor, para o portado terceiro, nem só o corretor também, o guincheiro, o advogado, os outros caras que estão em volta do mundo da seguradora, todos eles vão ter mais informações, mais rápidas, mais fáceis e assim, é esse o objetivo. Essa desburocranização e uma outra coisa que eu vou puxar aqui o ponto, não sabemos quando, mas existe a premissa da interoperabilidade, Open Bank e Open Insurance, então quando a gente pensa aí no que pode ser a SPOC, no que pode ser, que já é o PISP, as iniciadoras de pagamento, a gente consegue ver aí, eu particularmente vejo um cenário de troca de informação e de oportunidade de negócio ímpar para o mercado segurador. É muito fácil a gente pensa, desculpa os amigos que são seguradoras, donas de banco ou bancos de seguradoras que estão aí com a gente, mas é muito fácil para uma grande seguradora que tem um banco por trás fazer essa troca de informação de bastidores, mas para seguradoras que não têm mais um banco à frente, acaba sendo esse grande momento da interoperabilidade e usando o SPOC, usando a PISP, uma forma de conseguir ter acesso a esses dados de um depósito, uma conta, um lançamento na conta do cliente, ser referendado dentro da base de uma seguradora para uma oferta de um produto. Não que o cliente às vezes seja intrusivo, seja no sentido de invadir a privatidade do cliente, mas dado o modelo LGPD, cara, se o cliente tem uma grana, será que ele não está precisando fazer um seguro seja lá do que for? Ou ele acabou de fazer um empréstimo para comprar uma casa que caiu na ponta corrente dele esse lançamento, a seguradora sabendo poder fazer uma oferta mais direcionada para o que ele precisa? Ou se não fazer uma, pegar um gancho aqui, por exemplo, a Sompu não trabalha com bancos, ela não vem de um banco, então ela poderia trabalhar, ela trabalha com vários bancos, ela poderia oferecer para o cliente assim, cara, se você é cliente do banco A, você pode ter X desconto, você é cliente do banco B, você tem um outro tipo de desconto, você faz coisas mais personalizadas para cada banco, e seria um acordo comercial entre a Sompu e o banco A e a Sompu e o banco B. Então assim, para a seguradora você dá mais oportunidade de negócio. Claro que o banco vai ficar mais fácil bancos entrarem na parte de seguradora, mas para mim, eu vejo muito mais oportunidade para as seguradoras prestarem serviços para bancos do que o contrário. Eu acho que é muito mais fácil porque eu vou ter muito mais flexibilidade de atender 3, 4, 5 de uma vez só e dar opções para esses clientes como você disse, com vendas personalizadas. O grande paradigma que a gente vai enfrentar nos próximos um ano, um ano e meio é exatamente tangibilizar esses ganhos dentro das seguradoras. E aquelas seguradoras, eu conheço a Sompu, sei como o Daniel está pensando, os gerais executivos, a gente já conversou um pouco, eles estão olhando para esse futuro de longo prazo. Sem esquecer, e aí é onde está o trabalho do pessoal tático, manter a produção da carteira, que a gente estava falando. Cara, eu tenho que focar isso aqui, eu tenho que expor nas posições de dados, mas como é que eu vou proteger isso? Como é que eu vou garantir que o meu cliente permaneça meu cliente? Como é que eu vou gerar uma vantagem competitiva? Eu acho que nos próximos um ano, o Animate vai falar muito ainda dessa questão de proteção de carteira, de defesa de carteira, eventualmente de uma expansão de carteira, como pegar a carteira da instituição A, da sociedade seguradora X, Y, Z. A famosa briga de rouba montida às congênuas. Exato, exato. E assim, isso vai ter muita oportunidade para as seguradoras crescerem, vai ser um desafio muito grande para quem é de TI, porque vai ter integração para todo lado. Quanto mais integrações, quanto mais fácil for de plugar, mais fácil a gente vai dar mais opções para o negócio e vender mais. Esse é o nosso objetivo, dar apoio para o negócio. Eu sempre falo que TI não é mais uma área separada, ela é um negócio. O que é uma policy? Uma policy é uma linha no banco de dados. Você não tem um papel, você não assina. Você vai lá no DocuSign e dá um ok lá e golaço, entendeu? Não tem mais papel, não tem mais nada. Eu acho que as seguradoras já têm isso em mente. Para alguns corretores, essa ficha ainda está caindo aos poucos, que TI é o core. É o core. Entendeu? E a gente dando mais opções, mais integrações, ter tudo o mais nativo possível, dando menos problema, ficando menos fora do ar, é o melhor cenário. Bruno, a gente recebeu aqui mais duas perguntas. Manda ver. Nesse cenário, vou até voltar aqui o slide, opa, nesse cenário que o Bruno começou a falar aqui no começo, no qual usou o DB Connector da Sensidia. Se você tivesse que pensar numa seguradora que já tem hoje a fase 1 exposta, você ainda recomendaria usar o Connector? Vou traduzir pelo que eu entendi da pergunta. O cara já é uma seguradora, já está na fase 1 do Open Insurance, compartilhando dados lá de sucursos, os dados que vêm direto da base de dados, através de APIs. Você tiraria essas APIs e usaria o DB Connector ou manteria simplesmente essas APIs com as APIs do Gate e da Sensidia como um proxy? Essa é a minha leitura. Qual é a estratégia que ele quer seguir? A estratégia é ele ficar na plataforma dele atual ou ele migrar para uma outra plataforma? Porque assim, vamos lá, a SOMPA estava no meio de um caminho em que ela não fazia sentido para a SOMPA colocar coisas no Enterprise Service Bus e a gente estava já começando o processo de migração para o OpenShift. Então assim, para a SOMPA, o DB Connector fez sentido por quê? Porque a gente conseguiu colocar ele rápido no ar e nos deu tempo de nos programar para colocar esse cara no OpenShift. Porque se eu não tivesse, se eu tivesse ter que fazer naquela hora, eu teria que colocar esse cara no Enterprise Service Bus. Então assim, de acordo com a nossa estratégia, com as nossas premissas, o DB Connector fez muito sentido. Então assim, eu devolvo para essa pessoa assim, se você está num processo de transformação de plataforma, indo da plataforma A para a plataforma B, sim, eu acho que o DB Connector faz sentido porque você consegue ganhar tempo para reconstruir essas APIs da fase 1 numa nova plataforma, por exemplo. Agora se ele fala assim, não, eu vou continuar nessa nova plataforma, nessa plataforma que eu já estou, eu só quero construir coisas. Aí eu acho que não, se você consegue já construir do zero ali e você vai atender aos tempos do regulatório, se você consegue atender aos tempos do regulatório, eu acho que faz sentido você fazer na mesma plataforma, na mesma solução que você já usa. então assim, então depende dessa questão de prazos do regulatório, porque assim, se você tiver prazos muito curtos, o DB Connector faz sentido e você não vai conseguir atender isso com a sua plataforma atual e depois você despluga o DB Connector e simplesmente pluga nessa solução atual. Então você teria que trazer mais premissas para eu avaliar se vale a pena ou não, mas assim, eu coloquei os cenários em que faz sentido e os cenários em que não faz sentido. Beleza, concordo. E aí a segunda parte da pergunta vem mais para mim. Na questão do... Gateway, no caso da solução Sensidia. Quando a gente fala da solução Sensidia para Open Insurance, a nossa solução de Gateway e Management de API vai junto com a plataforma. A plataforma ela vai completa, a gente não cria uma separação. Se você adquiriu a parte do regulatório que é isso que o Bruno colocou aqui, a gestão de certificado, consentimento, como solução de Opin, ela já vai embarcada na plataforma da Sensidia. Então não são duas compras. Você pode usar a plataforma para Open Insurance e para outras APIs, que é o que o Bruno falou. Estavam saindo de uma solução de plataforma de Gateway e de APIs e usaram essa plataforma para atender os dois. Novas APIs, independente de Opin, e a plataforma como Gateway para atender as APIs do regulatório. Então não é uma solução híbrida. Você não compra uma e depois tem que comprar outra. Você já leva as duas e aí você pode usar para o que você necessitar. Ou você compra só a plataforma. Mas como a gente está falando de Open Insurance é que comprou o Open Insurance e você já leva a plataforma para você poder estar fazendo a sua utilização e consumindo como você quiser as APIs. Algumas pessoas aqui estão perguntando cara, mas o CISD, a gente consegue implementar isso para as APIs do regulatório? Conseguimos? Eu imagino que a pergunta seja em relação ao Mock Insurance, que é a bola da vez que está todo mundo perguntando como é que vai resolver o Mock Insurance para testar as APIs do regulatório. a gente tem algumas dessas APIs já no CISD, no modelo CLI, que vocês podem estar fazendo alguns testes. Não são todos os testes que precisam efetivamente estar rodando as APIs da produção. Então é muito mais fácil vocês utilizarem a própria interface que a Asus disponibiliza para esses testes. Parabéns a todos da Sensit. Obrigado pela oportunidade também. Obrigado, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Bom, nossos contatos ficam à disposição. Precisamos de alguma coisa é só pingar a gente que a gente mantém contato, tá? Joia? Obrigadão, Bruno. Obrigadão, pessoal. Valeu. Valeu, galera. Um abraço.